Em Goiás, os números de casos do novo coronavírus vêm batendo recordes diariamente. A última atualização da Secretaria de Saúde do Estado apontou que nos últimos dias a situação vem só piorando e o Estado está em alerta. Especialistas acreditam que o Estado chegou no pico da doença na quarta-feira. Isso quer dizer que o risco de contágio chegou ao ponto mais alto até agora. E esse pico deve durar pelo menos até segunda-feira. Ronaldo Caiado falou sobre essa situação durante um evento do governo. O governo está fazendo a sua parte. Está buscando todas as saídas e as alternativas. Mas é um processo de total parceria. Não tem como, tá certo? Nós buscarmos mais alternativas agora que não seja contar com a participação da população e não promover eventos, festas, encontros. O que nós estamos vendo que, infelizmente, ainda acontece. Érica é epidemiologista e pesquisadora da Faculdade de Medicina da UFG. Ela diz que a situação é ainda mais preocupante por conta da abertura do comércio. Segundo ela, a flexibilização passou para as pessoas a falsa impressão de que está tudo bem. Eu, inclusive, já recebi convites para ir a restaurante e a bar nesse momento. E eu digo que não, porque a epidemia está crescente. O número de casos e de óbitos aumentou muito. A curva epidêmica está em disparada aqui no estado de Goiás e aqui em Goiânia. Então, é um momento muito preocupante. Ainda segundo a pesquisadora, a única maneira de frear essa curva do contágio é a conscientização da população. Não é o momento de passear, não é o momento de fazer festa, de ficar circulando. As pessoas têm que se conscientizar de fazerem a sua parte e de sair de casa só para o extremamente necessário. Se for possível ir a pé ou de bicicleta para o trabalho, melhor, porque os ônibus também estão aglomerados. E é um foco de contaminação muito grande esses locais.